Buenas pessoas concurseiras! Vão fazer um concurso da Banca Objetiva? Pois bem, então este professor aqui vai te dar uma mão para te gabaritar a próxima prova da Banca Objetiva. Sou o professor Iago Cortella, professor de Matemática e Raciocínio Lógico e vou resolver contigo aqui algumas questões da Banca Objetiva de concurso de 2022. Não te esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Queremos chegar a mil inscritos, então compartilhe o canal, se inscreve e vamos lá. Muito bem, então vamos aqui a primeira questão. Certo boleto com valor de R$ 540,00 foi pago com três meses de atraso, sabendo-se que o valor do boleto, três meses de atraso. Eu gosto sempre de ir sublinhando os dados que o problema te dá. Isso facilita a tua resolução, né? Sabendo-se que a taxa de juros simples, ó aqui ó, tá te dizendo que tipo de questão é, ó. Juros simples, taxa mensal é de 2%. Ao todo, qual o valor pago pelo boleto? É isso que tá te perguntando. Então nós temos uma questão de juros simples. Bom, quando eu resolvo uma questão de juros, eu sempre começo destacando os dados dessa questão. Então aqui ó, capital R$ 540,00, certo? Que é o valor do boleto. O tempo, três meses. A taxa de juros, representado pela letra I, é de 2% ao mês. Então tá pedindo, ó, qual o valor pago do boleto? Então quando pede o valor pago, está pedindo o montante. Mas o que é o montante? É o capital mais o juros. É isso que está perguntando. Como que nós calculamos juros simples? Pela fórmula, ó. Juro igual a Citi sobre 100, ok? Capital vezes taxa vezes o tempo dividido por 100. Primeira coisa que a gente tem que olhar quando resolve uma questão de juros simples. Se o tempo e a taxa estão na mesma unidade de tempo. No caso aqui ó, tempo três meses. Taxa 2% ao mês. Então mês e mês. Quando tá na mesma unidade de tempo, a gente continua resolvendo. Senão tu tem que modificar. Por que que eu gosto de utilizar essa fórmula? Citi sobre 100. Quando a gente utiliza o sobre 100, a gente vai usar os dados sem mexer neles, tá? Tu não precisa transformar esse 2% em nada. Vai usar, ó, juro igual capital 540 vezes a taxa 2% vezes o tempo 3 dividido por 100. Olha só, tu vai usar o 2, ó. Tu não vai transformar ele num número decimal e nem nada. Tá? Quando é possível cancelar zeros, a gente cancela, ó. Um zero com zero. E aí vai ficar 54 vezes 2 dá 108. Vezes 3 vai dar 324 sobre 10. Pai, agora, professor, o que que eu faço? Então, ó, juro igual. Como eu tenho um zero no denominador, tá? Eu vou colocar uma casa após a vírgula. Então, eu vou escrever o 324, ó. Só que eu vou escrever ele com uma casa após a vírgula. Então, 32,4. Como tá pedindo, então, esse aqui é o juro produzido por esse capital. Como está pedindo o montante, que é o valor pago pelo boleto, então vai ser o capital, que é o valor do boleto, 540, mais 32,4. O montante, nesse caso, vai dar 572 reais com, como é dinheiro, 40 centavos, duas casas após a vírgula. Portanto, vai dar alternativa a de Argentina, certo, pessoal? Então, quando pede aqui o valor pago pelo boleto, é o montante. E o que que é o montante? O montante é o capital, mais o juro produzido. Ok? Partiu? Questão número 2. A segunda questão, aqui, desse nosso vídeo, certo? É a questão que foi de número 12 dessa prova. Olha só. No estacionamento de um condomínio, há carros e motocicletas. Então, automóveis e motocicletas. Totalizando 164 veículos e 176 pneus. Nessas condições, o número de motocicletas é igual a... Tá, então? Tá pedindo as motocicletas. Então, olha só. Eu tenho dois valores desconhecidos. Automóveis e motocicletas. E dois totais. Quando nós temos dois valores desconhecidos e dois totais, nós vamos utilizar o sistema de equações. Esse é o conteúdo envolvido, certo? Então, dois totais, dois valores desconhecidos, vamos utilizar o sistema de equações. Então, observa o seguinte, ó. Tu vai ter aqui, ó. Tu tem, ó. Automóveis mais motocicletas. Então, automóveis mais motocicletas vai dar 64. Que é o total de veículos. E aí, ele te dá o total de pneus. Olha só. O automóvel, ele tem... Opa! Quatro pneus. A motocicleta, ela tem dois pneus. Então, quatro vezes o número de automóveis mais duas vezes o número de motocicletas dá 176 pneus. Então, de novo, olha só que eu coloquei quatro, dois, né? Quatro, né? Então, ó. Quatro vezes o número de automóveis mais duas vezes o número de motocicletas vai dar 176 pneus. Porque, olha só. A quantidade de automóveis vezes quatro dá quantos pneus tem nos automóveis? A quantidade de motocicletas vezes dois dá a quantidade de pneus. Então, nós montamos aqui, ó, o sistema. Como é que a gente costuma resolver esse sistema? Aqui no canal, eu ensino a utilizar o método da soma. Que é quando tu soma as equações para anular uma das incógnitas. Nesse caso, ó, se eu somar A mais 4A dá 5A. M mais 2M dá 3M. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa anular essas questões. O que a gente vai fazer? Nós vamos escolher uma questão, uma, a questão não, uma letra, uma incógnita, um valor desconhecido para anular. Como eu quero o valor das motocicletas, eu vou escolher anular o A. Então, vou olhar aqui a primeira equação, ó. Eu vou multiplicar a primeira equação por um número cuja o produto, pelo coeficiente aqui, deu o oposto do coeficiente de baixo. O que significa isso, ó? Eu vou olhar aqui embaixo, ó. Tem 4, 4A. Então, eu vou multiplicar a primeira equação. Aqui o coeficiente dela, ó, o número que não aparece, que está aqui na frente. Tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Vamos ver essa aqui, ó. Ó, vai ser o 1, 1A. Se eu multiplicar 1 vezes menos 4, vai dar menos 4. Daí, menos 4 mais 4, anula. Então, eu vou multiplicar toda a primeira equação por menos 4. Olha só. 1 vezes menos 4 vai dar menos 4A. Aqui, ó. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, ó. 1, porque aqui não está aparecendo o coeficiente do M. Então, esse coeficiente é 1 também. Mais 1M vezes menos 4 dá menos 4M. M igual, e aqui, ó. Menos, ou melhor, 64 vezes menos 4. Mais vezes menos dá menos. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 6, 24. Mais 1, 25. 256. Multipliquei toda a primeira equação por menos 4. E aí, vamos olhar aqui a segunda equação, ó. Como a segunda equação não tem que multiplicar por nada, eu só vou copiá-la. Mais, porque aqui não tem sinal, é positivo. Então, mais 4A mais 2M igual a 176. Olha só. Agora, eu posso somar. 4A menos 4A vai cancelar o A. Vai dar zero. Ok? Menos 4 mais 2 dá menos 2M. Igual. Menos 256 mais 176. Como são dois números opostos, a gente vai diminuir, né? Como um negativo é maior, fica negativo, ó. 6 menos 6, zero. 5 menos 7, tu pode pensar no pedido emprestado, né? Dá 15 menos 7, que é igual a 8. E aqui fica valendo de 1. 1 menos 1, zero. Tá multiplicando, olha só. Tem o menos 2M igual a menos 80. Como o M tá sendo multiplicado por menos 2, eu vou dividir ambos os membros por menos 2, ó. E aí vai ficar. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então, M igual a menos dividido por menos, mais 80 dividido por 2, 40. Portanto, o número de motos é 40. Letra D de Dinamarca. Portanto, minha gente, quando a gente tem dois valores desconhecidos e dois totais, tu vai utilizar o sistema de equações. Que o professor, aqui no canal, ensina a tu utilizar o chamado método da adição, tá? Tem aqui no canal também um vídeo ensinando vários sistemas de equações. Dá uma procurada aqui no canal, o professor vai deixar o link aqui também no vídeo, certo? De vários sistemas de equações. O professor ensinou todos eles a serem resolvidos pelo método da adição. Ok? Vamos para a próxima questão. Então, a terceira questão que nós vamos resolver nesse vídeo é uma questão envolvendo juros simples. Antes de nós resolvermos a terceira questão, te convido a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, com os teus colegas. Porque aquela é a velha história, né? Quando a gente compartilha as coisas, compartilha conhecimento, vamos dizer que o universo, assim, né? Te devolve isso em benefícios para ti. Então, compartilhar para que receba compartilhado também. Então, te convido a compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal, para a gente crescer cada vez mais. Eu cresço, vocês crescem. Vocês são aprovados, eu ajudo vocês a serem aprovados. Então, aqui a questão 13. Considerando a taxa de juros simples de 6% ao mês, assinalar a alternativa que apresenta uma taxa de juros proporcional a essa. Gente, é o seguinte, ó. Taxa de juros. Quando a gente está trabalhando de juros com juros simples, tá? O que que tu pode fazer? Tu tem aqui, ó. Que a taxa é de 6% ao mês. Então, se eu quero essa taxa, por exemplo, ao ano, eu simplesmente vou multiplicar por 12. Tá? A gente faz essa multiplicação direta, ó. 6 vezes 2. Opa, 6 vezes 2, 12. Estou pensando no resultado, né? 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7, ó. 72% ao ano. Então, se eu quero a taxa proporcional a 6% ao mês, é de 72% ao ano. Basta que a gente multiplique por 12. Uma questão muito simples. Então, aqui, ó. Tu já elimina a letra A e já elimina a letra D. E aí, nós ficamos ao semestre. Então, ó. Se eu quero transformar 6% ao mês em uma taxa percentual ao semestre, tá? Semestre, vamos colocar CM aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou multiplicar por 6, ó. 6 vezes 6, 36. Então, vai dar 36% ao semestre. Simples assim, tá? Então, letra C de Canadá, ok? Quando a gente quer uma taxa proporcional, e se tratando de juros simples, se tu quer transformar de mês para ano, multiplica por 12. Se tu tem o ano e quer transformar em mês, divide por 12, certo? Tu pode fazer essa conta simples. Quando é, ó. Quando se trata de juros simples, certo? A quarta questão desse nosso vídeo, aqui, traz o seguinte, ó. Então, olha só, eu tenho 3 valores conhecidos. E quero calcular, ó. Assinar a alternativa que apresenta a velocidade, ó. Quero calcular um quarto valor. Então, eu tenho 3 valores conhecidos e 1 desconhecido. Certo? O que que a gente vai utilizar do conteúdo? Regra de 3 simples. Certo? Nós vamos utilizar a regra de 3 simples. Quando nós temos 3 valores conhecidos e 1, queremos calcular 1 desconhecido. Então, como é que o professor ensina aqui no canal? Olha só. Tu vai fazer uma tabela. Certo? Então, aqui tu tem velocidade e tempo. Olha aqui, ó. Na primeira linha, vai colocar os dados. 60 quilômetros em 4 horas. Então, 60 em 4 horas. Na segunda linha dessa tabela, tu vai colocar a pergunta, ó. Assinado a alternativa que apresenta velocidade. Então, velocidade é o valor desconhecido, que eu vou representar por x. Que a família deveria ter mantido durante o mesmo percurso para concluí-lo em exatamente 3 horas. Então, o tempo, 3 horas. Beleza. E agora, professor? Agora, tu vai fazer uma análise da tabela. Olha só. Se o tempo diminui, tá? Essa flecha não é aumentando nem diminuindo. Eu vou colocar aqui, ó, na coluna que tem o tempo, tá? Que eu tenho dois valores desconhecidos, eu coloco uma flecha para baixo. Só isso. E aí, eu penso, ó. Se o tempo está diminuindo, eu vou precisar aumentar ou diminuir a velocidade para andar o mesmo percurso. Eu vou precisar aumentar. Então, se eu apontei essa flecha para baixo, aqui está diminuindo. Quando esse aumenta, então a flecha está apontando para cima. Quando nós temos flechas apontando para sentidos diferentes, aqui diminui e aqui aumenta, nós temos grandezas inversamente proporcionais. E aí, o que a gente faz nessa situação? Tu vai montar aqui a proporção, ó. Para resolver essa regra D3. Tu vai copiar a primeira coluna, 60 sobre X, e vai, como é inversamente proporcional, inverter a segunda, ó. 3 sobre 4. Ah, professor, eu posso copiar a segunda e inverter a primeira? Pode. Tu tem que inverter uma das colunas, e é isso que tu tem que fazer. E agora, feito isso, feito a inversão, copiou, copiou a tabela, tal e qual, aqui para montar a proporção, né. 60 sobre X, só que tu inverteu a segunda coluna. Agora, tu vai aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios, igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar, ó, X vezes 3, 3X, igual a 60 vezes 40. Aqui, ó, a gente ensina a simplificar sempre que é possível, por isso que o professor não multiplicou aqui, ó. Olha só, o X está sendo multiplicado por 3, então eu vou dividir ambos os lados por 3. E aí, aí vai ficar, ó, 3 dividido por 3 dá 1, 1X, igual a 60 dividido por 3, dá 20. 20 vezes 4, dá 80. Portanto, X deveria ser 80 km por hora. Alternativa, a de Argentina, certo? Eu gosto, pessoal, de ensinar a simplificar antes de multiplicar, porque eu entendo que fica menos conta, certo? Tu vai fazer menos conta. E isso aqui, ó, essa simplificação, é uma questão de praticar. Se tu praticar esse tipo de resolução, com simplificação, tu vai aprender e vai ganhar muito mais tempo na hora da prova. A última questão desse nosso vídeo é uma questão recorrente nas provas da Banca Objetiva, uma questão de porcentagem. Então, olha só, em uma compra de vestuário na promoção, um cliente pagou R$230,00 com desconto. Sabendo-se que, sem o desconto, a compra teria valor total de R$287,00, sem o desconto, R$287,00 com 50 centavos, qual foi a porcentagem paga por ela? Então, é o seguinte, ó, geralmente, pessoal, o que as questões pedem? As questões pedem aqui, ó, que tu calcule, ó, 10% de 200. Aí, o que que tu faz? Tu vai fazer 10% e tu transforma em fração decimal, né? Fração centesimal. O porcento tu escreve 10 sobre 100. O D multiplica pelo 200, no caso, né? Que é o valor que eu quero saber. Então, fica 10% eu transformo em 10 sobre 100. Vezes 200. No caso, né, vou cancelar aqui os zeros, ó. Fica 10 vezes 2, 20. Então, 10% de 200 é igual a 20. O que que essa questão nos deu? Essa questão, ela nos deu, ó, o valor que o cliente pagou com desconto, ou seja, esse valor aqui, tá? Ele nos deu esse valor aqui, nos deu o total, esse aqui, ó. E o que que ele tá pedindo? Qual é a porcentagem? Então, é isso aqui que a questão está pedindo. Então, a questão está pedindo quanto é x% de, ó, 287,5. Vou tirar fora esse zero aqui. Isso aqui vai resultar 230. É isso que a questão está nos pedindo, certo? Ela está nos pedindo qual é o percentual. Então, ela tá pedindo quanto que é esse 10% aqui, ó. Que a questão não tá sabendo quanto que é. Então, vamos lá. Olha só. x% eu escrevo como x sobre 100. O d é multiplicação, vezes 287,5. Isso daqui vai dar 230. E agora, professor, olha só. Eu tenho 100 dividindo o x. Então, eu vou multiplicar ambos os lados por 100. Porque o 100 aqui tá dividindo. Por que que eu faço isso? Olha aqui, ó. 100, cancela com esse 100 aqui, ó. Certo? E aí, ficou x vezes 287,5. Então, eu vou escrever 287,5 vezes x. Igual 230 vezes 100. Então, eu vou escrever 2, 3 zeros. E esses 2 zeros aqui, ó. Ficou 23.000. E agora? Agora, o que que a gente vai fazer, ó. Se a gente tem aqui. Olha só. Se tu tem aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. O 287,5 multiplicando 100. Então, eu vou dividir ambos os lados por 287,5. Certo? E aí? É a mesma história, pessoal, que tu aprendeu lá na escola, ó. Passa 287,5 dividindo. Por que o professor ensina assim? Pra te não te perder. Que tem aluno que você perde nessa história de passar multiplicando e dividindo. Daí, aqui, ó. 287,5 dividido por 287,5 dá 1. X. Igual. 23.000 sobre 287,5. Vou fazer essa divisão. Só que antes, olha aqui, ó. Eu tenho uma casinha após a vírgula. Se eu multiplicar ambos, aqui, ó. Por 10. Por 10. E vezes 10. Eu vou acrescentar um zero. E vou cancelar essa vírgula aqui. E aí, ficou 230.000 dividido por 2875. Meu Deus, professor. E agora? Agora. Tu vai fazer a continha, ó. 230.000 dividido por 287,5. E 5. 2 não pego. 23 não dá. 230 não dá. 2.300 não dá. Tu vai pegar aqui, ó. 23.000. Que número multiplicado por 2875 dá 23.000? Vou chutar no 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 7, 56. Mais 4, 60. 8 vezes 8, 64. Mais 4, 70. Vai 7. 8 vezes 2, 16. Mais 7, 23. Oh, deu certinho. Sobrou esse zero aqui. Acrescenta ele ali. Portanto, olha só. O percentual foi de 80%. Certo? Esse foi o percentual pago por... Pela pessoa da compra. Pela pessoa que fez a compra, né? Portanto, a alternativa correta, a alternativa B de Brasil. Certo, pessoal? Então, não se esqueçam aí de compartilhar o nosso vídeo, o nosso canal. Queremos chegar aí aos mil inscritos. Dá uma mãozinha aí pro professor. Pra gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. Gratidão e até o próximo vídeo.